festas e eventos tv é um oferecimento de reforce inovações para uma vida mais tranquila três três dois meia cinco três cinco três. Florianópolis sediou o maior congresso brasileiro de gastroenterologia e lá foi lançado o livro que levou a assinatura do doutor Alan Moss e da doutora Didia Cury. O professor Alan Moss está de volta a Campo Grande ele veio para lançar esse livro junto com a doutora Didia o primeiro em doenças inflamatórias intestinais o livro já é o maior sucesso em Florianópolis e já esgotou e nós vamos conversar com ele com a doutora Didia sobre este livro que é muito importante para quem sofre dessas doenças. Professor como que o senhor vê a importância desse livro no Brasil e no mundo? Qual é a importância deste livro no Brasil e no mundo? Então, eu acho que a importância deste livro é que, além de muitos livros que são traduzidos diretamente em inglês, este livro foi escrito por expertos brasileiros de todo o país, que colocaram suas expertas nesse campo para tratar essas condições. Então, eu acho que essa é a importância principal que ele recrutou todos os especialistas do Brasil para escrever o livro. O senhor poderia me contar sobre a pesquisa que o senhor está fazendo junto com a doutora Didia? Could you tell us about the research you have performed with Dr. Didia? Yeah, so we've been doing some research, both clinical research looking at the outcomes from different patients' treatments and also some laboratory research looking at how different treatments affect healing and the intestines in animal models. Didia, o livro está sendo o maior sucesso, né? Esgotou no segundo dia lá do Congresso. Você esperava isto? Na realidade, eu acreditava que a comunidade científica do Brasil, que eles iam ter uma boa aceitação em relação ao livro, principalmente porque o livro tem uma boa apresentação que é feita pelo presidente brasileiro da Federação Brasileira de Gastroenterologia. No primeiro dia, nem estava ainda acontecendo o Congresso, era um pré-Congresso, nós vendemos 40 exemplares e chegamos numa venda de 150 livros, a livraria só tinha 80, então realmente foi um sucesso e está todo mundo nos parabenizando, a gente está recebendo vários e-mails falando isso, os professores das grandes universidades e a gente está extremamente feliz com o resultado do nosso trabalho. Bom, eu estou sabendo que você está sendo procurada por várias revistas a nível nacional, né? Isto é, Pais e filhos, época, e aí, como que você está se sentindo? Então, eu acho que na realidade isso pode até ser um mérito meu, mas eu acho que é muito mais é mérito dele, porque o Alan aceitou, a doutora Mosa aceitou esse desafio e eu acho que tudo isso é resultado do nosso trabalho, do que a gente tem feito durante todo esse tempo. Bom, para finalizar, quem quiser obter um livro deixa, como que faz? É, para adquirir o livro, deve entrar em contato diretamente com a editora Rubio ou via internet com eles. Obrigado pela visita e se você quiser rever essa matéria ou ver outras matérias é só acessar o nosso site www.eventostv.net festas e eventos tv você e todo mundo vê www.eventostv.net.com.br.